Com Sorte, de Melissa Mecenas do Cheiro Quero ser grande, tocar o céu com as pontas dos dedos, mas ainda cedo, vou limpar a alma primeiro, retirar essa impressão de cinzeiro, antes fosse um tinteiro, adeus as cinzas, é de vida que estou faminta, não haverá nem mais um dia em que se minta, a verdade está jogada em meus cabelos, em meus olhos já não se verá apelo, meu coração caminhará lento e resistente como um camelo, com sol forte entre oásis e a morte, e entre um e outro estará meu consorte, companheiro da má sorte, cônjuge do incerto e temeroso, de meu futuro inseguro e afrontoso, Em seu andar vagaroso, apoiarei-me em sua resistência disposo, minhas lágrimas aliviarão seus pés queimados, seu pranto inundará meu coração cansado, e nas noites geladas, de ventanias de areias, por debaixo de seus olhos de clareira, entre seus braços estará o meu abraço, entreaberta sua boca, com a minha coberta, no seu peito pulsante, os meus seios arfantes, No frio congelante da vida, o amor será calor de sobrevida, a luta de sobremedida, sóbrio e pulsante, eternamente um estreante, moldado nos semblantes e nas graças e sortes maçantes, aprendiz e sábio amante, para amanhã já estará avante, pelo ontem é que se for a cantante, e o hoje será sempre a nós um lindo, derradeiro instante.